Estamos aqui na CETAP, Secretaria Territorial de Apoio à Agricultura Familiar, que é da Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura do Estado da Bahia, onde aconteceu uma reunião com os secretários de agricultura da oitava região, que comunica. A auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União encontrou diversas DAPs emitidas em desacordo com os critérios de emissão. Portanto, o agricultor que estiver com a DAP no sistema do MDA deve procurar o órgão emissor da sua DAP para regularização até o dia 5 de julho de 2019. Portanto, falta pouco tempo ou a sua DAP será cancelada. João Neto é coordenador da FETAF na oitava região. Jota, veja bem, o governo federal, neste último mês, ele suspendeu 123 mil DAPs em todo o Brasil. Aqui na Bahia, são quase 20 mil DAPs suspensas e nesse território, costa de descobrimento, nós temos aproximadamente 250 DAPs suspensas. Qual é o problema? O nosso problema é o tempo, porque o tempo vence no próximo dia 5.